Tem uma foto, mano? Mas eu já tava, né? A minha é que tem. Quem quer fazer uma foto, né? Vai ter uma foto. Tem não. Eu não gosto não. Tem? Até a pouco só vocês falarem de tempo. Eu sou o internet pra cá. Alguma coisa eu vou entender. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tá um cara bem fio. Faz um cara bem fio. Faz um cara bem fio. Tá não Adrian, não tem ninguém. Esse daí é insanity. Yeah. Tá luca bem fio. Vem Está ali pra cá. Você virou nah. Um cara lá do que eu vou sentir mais nervoso. Ac Theme que vai ver. Pra cá é. o 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